E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, a gente termina, acho que o último vídeo foi dos zumbis, né? A gente vai fazer um, dois, três, quatro, que foi o zumbi e agora a gente vai fazer isso aqui, Neurons Cretions, tá? Dá pra jogar modo cooperativo, com multiplayer, né? Mas ainda não cheguei a testar isso aí, porque é bem difícil você encontrar alguém pra jogar com você, né? Então, eu acabo não jogando no modo multiplayer, eu acabo jogando no modo single. Ah, já sei. Esse aqui vai ser um pouco mais difícil. Ó, vai ter esse negócio aqui Que vai começar a danificar o seu... Essa pedra vermelha. Então, esse aqui é... Eu não posso ficar muito tempo na base, eu tenho que sair pra atacar. Então, eu vou botar isso, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer aqui também. Agora, qual dos cantos eu faço pra eles virem? Eu tenho que fazer... Primeiro, eu vou fazer os... Os trabalhadores. É lógico. Ah, droga. Ah, droga. Mat... Matiles. Ah... Aê. O que que é que eu ia fazer? Ah... Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Ah, tá de brinks. Ah, deixa eu comprar ogro. Ah, os dois. Ah, mata não, mata não. Ah, o que mais que eu ia fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer comida. Comida, 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 comida. 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 Ah, eu vou ter que fazer um negócio pros caras dormirem. Hum... Hum... Tá. Esse aqui é o de inicio. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou prolongar aqui o caminho deles. Senão vai demorar... Senão eu vou perder muito tempo. Cadê? Oh, quanto ouro. Ah, eu vou fazer isso. Interessante. Eu vou fazer isso. Ah, vamos lá Mais, 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 mais Pronto Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, vou ter que fazer o frango aqui O lugar pra eles dormirem Ah, tô sem dinheiro Aí depois que ele abrir eu vou fechar aqui Você vai ir até aqui Aos confins Hey, Talia É, falei Eu tenho que sair Pra atacar, senão vai Ah, viu? Dez minutos Vai, vai atacar de novo Ah, que droga Dez fazer Or Or Não me diga Não podemos ficar aqui Essa coisa tem que ser destruída Depois de analisar isso Próximamente Eu descobri uma grande maldade Trouxe algo Trouxe o vento de 2 metros Dez para destruir o reato O que? Nóis A coisa está Estou aqui Então Que a gente precisa fazer Ah, caraca Vou fazer um negócio Pra fazer as caixinhas Ah, tem que fazer um negócio Pra fazer mana Ah, meu Deus Cadê? Ah, cadê? Negócio pra fazer mana Ah Mas eu preciso fazer upgrade Mas pra fazer upgrade Eu preciso de Vamos atacar, vai Primeiro eu vou pegar o Evilness A gente não pode vacilar A gente não pode vacilar não Se dá pra comprar mais Mais tropas Pronto Deixa eu pegar esse livrinho aqui Aê Ah, eu vou comprar as cobrinhas Cadê? Ah, eu preciso de 100 Enquanto isso Eu deixo ocupar aqui A Thalia Será que dá pra atacar? Não Atacar dá Mas será que ele sobrevive? Hum Hum Ah não Não, tá vindo ataque Vamos Pronto Beleza Vamos voltar pra nossa caverna Cadê? Vou ter que fazer um negócio aqui Destravar esse aqui E esse aqui Pronto Tá Agora deixa eu fazer Cadê? Uma salinha pra Guardar os mana E outra salinha pra Recuperar As tropas que dependem de mana Preciso de mais Cobrinha, cobrinha Hum Eu falo que ia fazer um negócio de caixa Hum Esse aqui E esse aqui Depois eu vou fazer Esse aqui E depois eu vou fazer Ah, droga Descobrar Cobrinha, cobrinha Cadê? Cobrinha Cobrinha Aê Aê Vamos cobrar Ah, não Tô sem dinheiro Ah Ah E aí Não morri Morri no 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 O O Pegar mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. Vamos lá. Ah, tenho que fazer mais trocas. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui. Aqui eu vou fazer o guard room. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, cadê? Ah, eu não posso demorar aqui muito. Ah, cadê? Ah, tem que fazer mais um negócio pra fazer caixa. Ah, enfim. Ah, tá? Ah, tá? Um... Ah... Ah, não posso vacilar. Ah, guardroom. Já fiz? Tinker alguma coisa, esse aqui. Cadê? Guardroom, guardroom. Ah, preciso atacar, preciso atacar. Guardroom. Ah, really? Tinker. Ah, cinco minutos. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Ah, tu se encaixa. Oh, droga. Ah. Não posso vacilar. Não posso vacilar. Ah, caramba. Deixa eu comprar mais troca. O próximo vai ser esse daqui. Pronto, agora eu vou matar, cara. Não pode demorar aqui, muito. Coração, reconheça suas ferramentas. Você ainda pode voltar. Ninguém precisa morrer hoje. Desculpem-se os criaturas, talvez, mas certamente não é o Grimli, nem você. Esse garoto é mais forte do que essas pessoas que sempre estão tentando me comprar um pouco. Eu também acho que devemos, talvez, reivindicar isso? Agora é hora que os Dwarfs morrem! Ataca aqui! Aí! Agora vamos pra cá! Tenho que destruir esse negócio! O Death Hammer! O que você está fazendo? Vem pra cá! O que você está fazendo? Vem pra cá! O que você está fazendo? Vem pra cá! Mais trompas! Mais trompas! Vou fazer... Isso aqui! Tinker, tinker! Vou acabar pra cá! Será que dá? Vamos só dar uma espiada aqui! Acho que dá! Vamos! Ae! Belezinha! Agora vamos atacar esse negócio! Os heróis estão no caminho para uma das suas islas de maldade! Boa! Ae! Ganso! Engraçado! Vou entrar mais um! Alguém vai destruir Opa, tem uma base aqui Aê Agora a gente tem um pouco mais de tempo para poder evoluir Uma das suas islãs de ingressão está sob atingida Eu já vou cuidar deles Aê Matei esses caras aqui Acho que eu vou usar o Isso aqui Uma das suas islãs de ingressão foi capturada Tá Eu já vou recuperar Tá, o que eu ia fazer? Tinker, 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 cadê tinker Esse aqui A espada de ingressão tinha ainda que encontrar um outro caminho sobre a briga demolida Havia até me procurado por um? Precisando de um alívio, eles sentaram rapidamente alguns criaturas que se tornam como vanguarda Vamos fazer aqui as armadilhas Vou ter que fazer mais boxes também E mais frango O, 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 o Vamos colocar aqui uma porta. Vou colocar aqui. Vou fazer mais frango. Frango. Vou ter que fazer mais boxes. Mais caixas. Droga. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Outra outra dessas coisas? Ah, porra. Fiquei para o impacto. Com um cabelo. O segundo Death Hammer caiu na terra. E enviou as ruas destrutivas para o Dungeon. O Dungeon Heart groveu sob o pé. Esse Death Hammer também tinha que ser destruído rapidamente para salvar o Dungeon Heart. Apenas para garantir que nada aconteça para o meu mal. Apenas para garantir que nada aconteça. O principal foi atendendo o Dungeon Heart quente-feita. Nós vamos destruir a entrada das ruas magia. E depois o Death Hammer número 2. Não tem problema. Musiquei reconquistar. Mas vou voltar para a minha base. Eu vou usar o teleporte. O que mais que eu ia fazer? Um desse. Ué, inimigo? Já? Ah, caraca. Mais inimigo? Oh, mano. É, eu vou ter que fazer armadilha mesmo. E aí? Ascoltou-se. E o resto vamos... Cadê? Eu tinha o portal, né? Vamos ao portal. Oh! Destruiu! Vou ter que pegar Evenness Points. Vai ter uma outra base inimiga aqui. Vai ter uma outra base inimiga. Aê! Eu vou pegar aqui, conquistar. Aqui vai ser um pouco mais difícil. E aí Agora como é que eu faço pra chegar até aqui E aí Destruir essa pedrinha Ataca aqui E vem nesse ponte deixa eu pegar esse meteoro Esse aqui Ainda não da Acho que vou fazer os undeads Os muertos vivos Enquanto isso Cadê? Vamos destravar Vamos lá Aí Vamos lá 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 Primeiro vamos matar esses malditos Quanto ouro! Que maravilha! Fico 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 Ah Beleza Oh ferrou, ferrou, ferrou Ah 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 O que é isso? Vamos ver o segundo Death Hammer, vamos? Take your hands to yourself, e pide your fingers on your goddamn witch! Right, men! Prepare... for Death Hammer! Grimley seemed a little desperate upon seeing the occasionally gigging as a stand-up comedian evil, turned out to be a brilliant strategist. It relentlessly sent its armies towards the second Death Hammer. Take that, you world! I'll show you where the Hammer hangs. So, second verse, same as the first. Let's go! We're getting close! Ae! o que mais que a gente vai fazer aqui upgrade desse aqui desse aqui Thalia a gente tá quase finalizando vamos atacar eu vou bater eu vou bater vou bater eu vou bater Desculpe. Eu vou lutar-te com as minhas mãos de barras, garoto! Que Deus maluco desculpe! Para garantir que não precisamos tirar todas as curvas de Grimli, eu só vou passar por aqui. Mas o que você tem sucesso? O 2º Dwarven Hammer também foi uma história. E sua armada marchou imediatamente para o Dwarven Tarno de Stilesnick. Algo mais permeou o cheiro de metalworking que levou-se da cidade em torno de Dwarven. O cheiro dos Dwarves aqui. Por uma boa razão, também. Nós vamos separar a cidade. Ah... Nós ainda poderíamos voltar ao lado do Dwarven. Deixe-me pensar nisso por um segundo. Ah, não. Fazer mais tropas. Cadê? Esse aqui. Tem mais esse aqui. Ah... Isso é indescribable! Ah... Não. 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 Não, não. 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 Tem alguma coisa aqui em baixo Vamos atapar, vai! Mais um desse Mais um de troca Mais um de troca Não, você sempre tem que estar em um momento E só completar minha surpresa Você sabe que todas as coisas Vem em três Ah, sinceramente Você tem mais uma dessas Deixas mortes? Um deixas mortes Eu tenho três Deixas mortes O que? Isso tudo x 3? Não é muito imaginativo Se você me perguntar Você é tão... Estão Tão 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 Todos Tão Tão para o Dungeon Heart, se eles também estivessem rapidamente saindo de ação. Nossa, mano! Ferrou! Vou ter que dar uma volta do caramba! Ferrou, ferrou! Tu, 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 tu. Vou colocar esse daqui. Mano! 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 Tudo bem deve morrer. O que é isso? Vou fazer o negócio de ouro aqui. Onde vocês estão indo, gente? Opa! Ataca! Opa! 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 Manda, manda a palavra nesse negócio. Aí! Beleza. Acho que acabou, né? Será que tem que matar o Thanos? Tem mais aqui, estrutura? Vão matar. Vão matar. O horn do Grimly Hammerhand shall sound in the deep one last time. Men, let this be the hour when we draw swords together. Now for wrath, now for ruins, and for Red Dawn. Finally. Your final hour has come. Opa, 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 opa. Ah, bosta. Vamos soltar um Meteor aqui. Atax spell. Solta um pouco. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Hum! Ae, conseguimos! Terminamos! Terminamos! A well earned victory for evil. Ha! All the legends and stories that revolve around good heroes. What a nonsense. In the end, evil will always triumph. time to enjoy my victory. Talia, what have you done? You killed Grimly. I will have to punish you for this. Stay where you are. I'll be there in a couple of hours. Apparently, Thanos was anything but enthusiastic about his foster daughter's deeds. The insights of evil knew that a confrontation was not yet advisable and ordered Talia to travel west. Always west. Oh, you could always wait for father and try to explain everything to him. Oy, oy, oy. Oh, come on. Even my good side can't be that naive. He'll skin me alive if he gets his hands on me. There's no way I should get anywhere near him until his anger is cold. Oh, unfortunately, I'm afraid I have to agree with my evil, Minnie. We should let the grass grow over the whole thing first. Oh, good evil in agreement. A rare struggle of luck, I'd say. So, it was time to run. Ah, yeah, conseguimos. Olha, eu consegui em 52 minutos, mas no mundo eles conseguiram. Em uma hora, né? É, até que eu não tô tão, tão mal assim. É, então é isso, gente. Espera um pouco. Vamos ver aqui a historinha. Depois do King Grimli sofrer uma morte primatural nas mãos do herói que o herói derrotando os inimigos, o Elf Taliya se derrotou. Ela tomou os inimigos criaturas e retratou into the tunnels and mines of Steel Slith, que foram conectados aos mais remotos lugares do mundo. A desfazida provou de ser muito wise, por que, logo depois, Thanos apareceu na escena e com ele um poder de bom. Quando ele encontrou seus amigos doveres vivos, ele gritou sua angela para o mundo. Como os heróis emocionais heróis do mundo. Era hora de fazer o que todas as pessoas boas fazem. Se esconderam atrás das escritas, com medo e esperança de que a chuva eles passassem por e atacassem os outros. Quão excedente honra. Na mesma hora, Thanos enviou algumas espias para apoiar seu estúdio malo. O Dark Elf tinha, até então, derrotado seu caminho através das minas de SteelSmith. Acredito, despertou um armário e fugiu de um demônio espalhado. O normal que acontece quando viajamos através de túneis Dwarfs. Pelo menos eles haviam deixado Thanos e as armadas de Good muito atrás deles. E agora, mudaram quase desmolestados através do país. Determinados para continuar a espalhar o caos e o horror. Se vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!